Direto de terras portuguesas para a comunidade Servos da Cruz de Divinópolis. A peregrinação na região começou em Cláudio e termina na cidade, sede da Diocese. A visita foi possível por causa do projeto Intercristo, criado em 2008. São mais de 70 missionários envolvidos nos dois países. Nesta ação vieram três de Portugal e sete do Brasil. Foram muitas graças e muitas bênçãos, porque nós costumamos dizer que somos as pernas de Nossa Senhora e, portanto, caminhamos com a imagem de Nossa Senhora, a imagem peregrina de Fátima e é uma honra muito grande para nós passar. Nós já percorremos tantas cidades da Diocese de Divinópolis, aqui em Minas Gerais, já corremos também outros estados do Brasil, portanto, são milhares de quilómetros e o saldo e o balanço é muito positivo. Nossa Senhora de Fátima é uma das designações destinadas à Virgem Maria. Segundo a Igreja Católica, ela apareceu repetidamente para três pastorinhos em 1917, em Portugal. A imagem de Nossa Senhora de Fátima ganhou um novo lar. A partir de agora, ela fica na Gruta da Comunidade Servos da Cruz, que atualmente acolhe 25 crianças do sexo masculino de 0 a 12 anos. Para nós é um presente muito grande, né? É sinal do céu para nós e para nossas crianças também aqui da casa, né? Aliás, vamos dizer assim, até para todos que estão envolvidos nesse trabalho, porque nós temos também os voluntários, né? Então, enfim, para todos nós é um grande presente do céu. Obrigado. Obrigado.